Não vou duvidar Mas se vou crer Nas promessas que dei Deus fez a mim Não vou duvidar Mas se vou crer Nas promessas que dei Deus fez a mim Na sua misericórdia No seu amor No seu favor Para comigo Na sua misericórdia No seu amor No seu favor Para comigo Na sua misericórdia Pela vale da sombra Que estás comigo Que estás comigo No seu amor No seu favor Para comigo Não vou duvidar Não vou duvidar Não vou duvidar Mas se vou crer Não vou duvidar 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 É muito É muito Obrigado.